Ah, 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 ah... Agora que eu cresci, evoluí Tava pensando aqui Como eu fui tão bobo Por você na adolescência me iludir Hoje eu sou mais feliz Em todas faço o outro Se eu acho bonito, fala que peco geral Se eu acho bonito, fala que eu trago o pau Como todas a ter de manhã Como todas a ter de manhã Gente, calma, calma 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 Teu feliz, soltou Agora que eu cresci, evoluí Tava pensando aqui Como eu fui tão fofo Por você na adolescência me iludir Hoje eu sou mais feliz E todas faço o outro Se eu acho bonito, fala que eu trago o pau Se eu acho bonito, fala que eu trago o pau Como todas a ter de manhã Boto, boto, todas as plama Com todas a ter de manhã Boto todas as plama Calma, calma, calma O DJ Nenê, o DJ Glenn Vai até de manhã Deu feliz, soltou E aí